Boa tarde a todos, boa tarde a todos à mesa. Bom, vamos sentar aqui com o público um pouco, pegando o último coletivo. Na verdade, o que nós estamos vivendo no nosso país, realmente, que a próxima galera vai ser uma nova construção. Porque nós estamos vivendo fora, o Estado brasileiro realmente sofreu todos os ataques e querendo abrir mão daquilo que é obrigação do Estado, como no caso desses Estados que foram citados, os governantes desses Estados brasileiros. Mas aí, querendo tirar do Estado brasileiro essa obrigação. E eu tenho certeza que todos aqui acompanharam muito de perto a nossa luta para termos o plano nacional de educação aprovado. E quando você faz essa discussão, tudo que eu acredito aqui na saúde e educação, nós estamos caminhando lá em outra mão. Porque nós temos metas a serem cumpridas para mudar a realidade de educação do nosso país. E que não basta, de jeito nenhum, com a discussão de arrestos nas nossas escolas, com o governo da saúde. E o que nós buscamos é mais recursos. E aí, quando a gente fala da defesa da democracia, e do que aconteceu ontem, ante-homem também, ao contrário, mas o que está acontecendo, e aí a gente vai para o outro lado, quando a gente olha para dentro do Congresso, e vê quem é que está lá, o que essas pessoas, na maioria, defendem, da igual a história, a traditória, das formalidades que nós temos no país, e aqui, no Distrito Federal também. Então, a gente sabe que não pode contar com isso. E uma mudança radical no nosso país significa ter total apoio dentro do Congresso para mudar o ex, para que tudo seja organizado. Como é o projeto que nós temos lá, e que nós temos enfrentado duramente com a Projeto 330, e, na verdade, ele vai terceirizar tudo. Enfim, ele vai ser uma barrigura, e nós vamos realmente ter um estado mínimo, e legalizado. Então, quando a gente discute isso, ou discute dizer nas escolas, que, às vezes, a gente olha para si, e aí, com a finalidade do que a colega colocou, do nosso individualismo. Como nós estamos vivendo, e temos educado para isso, que é o comportamento individualista, capitalista, 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 na verdade. E aí, muitas vezes, muitos colegas, que você diz que, ah, eu estou quase representando, isso não vai me atingir em nada. E é uma irresponsabilidade equívoco, vai pensar dessa forma. Primeiro, quando você, se a próxima vez de ser escrita, nós comprometemos o futuro. São os nossos jovens, os nossos meninos, que estarão preparados, mas vão enfrentar, não terão oportunidade, da opção, de ir para o Estado, de estar um serviço ao Estado, mas sim subter ao que o Estado, terceirizado, portanto, precarizado, tem a oferecer. Então, é essa ameaça que nós comprometemos hoje, e esse Congresso, eu não tenho dúvida, de que caminha para isso mesmo, se haver uma mudança, nós perderemos força, e isso pode, de fato, acontecer. Além de que a cidade fiscal, tem muito a ver com isso, que ela surge, lá para o Fernando Henrique Cardoso, exatamente para dizer, olha, eu estou impedido, o Estado não pode assumir mais a responsabilidade, porque eu estou impedido, eu odeio que me impede. E isso vem sendo utilizado até hoje. Então, como a gente tem, aqui no Cível-Leral, nós temos, já dentro da educação, também várias funções, que são terceirizadas. E aí, nós temos, não só o professor contato temporário, é uma discussão que a gente faz, que inclusive, não teria necessidade, embora se tivesse a forma correta, de só naquilo, realmente há necessidade, mas até já tido a ameação dos concitados, mas não é a realidade. Então, a gente já tem uma janela aberta para isso. Então, quando a gente vê que Goiás, aqui no lado, a notícia que a gente tem, é que o governador, ao ir visitar o Estado de Goiás, os olhos brilharam, quando ele foi receber as informações, de como é que funciona, como é que se estrutura. E aí, é muito preocupante, porque, o OAS, nada mais, é de empresas. Todo mundo, ele sabe, que o objetivo central de uma empresa, tem lucro. Então, de onde? Qual é o segredo, qual é a magia, para essas empresas, e para uma escola pública, que precisa de reforma, precisa de um monte de investimento, para as escolas, e eles querem assumir. Tem algo aí, que a gente precisa compreender melhor. Porque, que interesse das empresas, tem nas nossas escolas? Que voltão de negócio, é esse que estão fazendo, com a educação e com a saúde, no nosso país? E aí, a gente fica visitando alguns estados, mas isso é uma coisa que vai avançando. E o que é mais preocupante, e por isso, que eu quero aqui parabenizar a iniciativa, e que a gente passe, em outros momentos, trazendo pessoas, que não estão diretamente ligadas aos temas, mas que sejam pessoas que frequentam a escola, que frequentam e precisam, se utilizam da educação pública, e saúde pública, porque nós precisamos de aliados nisso, não só nós os servidores, trabalhadores organizados, mas a população, uma obrigação de modo geral, porque ela é convencida, de que ela terá um bom atendimento. Nós sabemos que, para os pais, muitas vezes, o que importa é o aluno chegar na escola na hora certa, e sair na hora certa. O que aconteceu dentro da escola, é o menos importante. E aí, a gente tem uma enganação, e eu estou aqui dizendo, que quem vai ser contratado pelas OES, vai prestar um serviço de melhor qualidade. Mas é que o modelo de educação, eles estarão sendo pagos e obrigados a fazer. É essa a questão. Quando a gente fala de comportamento que nós temos hoje, é o papel da escola, e que escola nós seremos? Preparando o cidadão, e cidadã para quê? É para colocar o mercado de trabalho, e o que consome? O que eu vou querer, realmente, para a minha vida, para o meu país, para as pessoas? É isso que está em jogo. Nós temos aqui, em muitos estados, um projeto de lei da escola sem partido. Então, tem aí, um movimento, se avançando para cima da educação pública do nosso país, que é uma grande ameaça. E aí, hoje, a gente faz essa leitura, e reage imediatamente, e traz a comunidade para dentro das nossas escolas, e a gente tem a gestão democrática em vários estados, e tem o conselho escolar, que as instâncias não estão aproveitadas, as pessoas não se apropriam, e aí, até a pouco, nós teremos mudanças nessa lei, e a crítica dela já está em discussão, e com possibilidade de ter acesso. Então, tem que ser o contrário, só fortalecer esses espaços para que essas mudanças não cheguem. E, sendo bem pragmática, foi colocada aqui, acho que é um colega que está preso nos slides, desculpa, eu esqueci o nome. Oi. E aí, Mando. Nós, nós temos previdência, nós aposentamos, estamos recebendo, tudo bem. Quem sustenta a previdência de quem está aposentado, somos nós, responsativa. Se você começa a inventar essa lógica e tem outro tipo de contratação, a contribuição também será diferente, e quem está aposentado não terá quem alimente essa aposentadoria. Então, são ameaças que a gente não percebe de imediato, mas são coisas que... E aí, Mando. 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 E aí, Mando.